Quem é o chefe do escritório do crime? Adriano. Então, notem a associação. Brasão, conselheiro ligado ao crime organizado, contratou 13 indivíduos para assassinar a Marielle Franco e esse cidadão é vinculado ao escritório do crime, os assassinos. O escritório do crime é controlado por Adriano. Adriano é amigo de Queiroz. Queiroz mandava no gabinete de Flávio, pois é amigão de Jair Bolsonaro, deu a medalha, a principal comenda do Rio de Janeiro, medalha Tiradentes, para o Adriano, o miliciano que foi expulso da polícia militar do Rio de Janeiro, está condenado a 19 anos de prisão e está foragido. Estão percebendo a relação? Até terminar no presidente da República, é uma coisa gravíssima. Há um ponto interessante também nesses áudios, como ele se utiliza dos recursos públicos para a esfera privada. Eles pagavam a doméstica, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, pagava a doméstica 15 mil reais como funcionária fantasma do gabinete, do Carlos. Ele colocou todos os filhos na política para se apropriar de recursos públicos. A doméstica nunca foi trabalhar assim como a Val do Açaí. Lembra da Val do Açaí? Eu lembro, né? Ou seja, o Jair Bolsonaro tinha empregado a doméstica e recebia 15 mil reais por mês. Você acha, Pedro, que ela recebia? Rachadinha outra vez. E paga com dinheiro público. Então, se você passar um pente fino nos gabinetes de Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, você vai encontrar ilicitudes. Crimes, é melhor dizer. Não vamos ter de diversar. Ilicitudes é ameno. Tem que falar a verdade. Crimes. Crimes desviando dinheiro público, crimes de corrupção. E pior, o que me deixa ouvindo tudo isso é a ligação com a marginalidade. Nunca na história do Brasil um presidente da república teve ligações desse tipo. Pode passar. Passa por Lula, passa por Dilma, passa por Temer, Fernando Henrique, passa por Itamar, Collor, Sanei, pelo regime militar, Retroage a João Goulart, Jânio Quadro, Juscelino Kubitschek, Café Filho, Getúlio Vargas, Dutra. Se chegarmos à primeira república, nenhum presidente se ligou com marginais. Queiroz é marginal. Você vê a linguagem dele ligada a milicianos que o Jair Bolsonaro conhecia, porque ele chamou o Adriano Jair Bolsonaro de brilhante oficial. O Adriano é assassino, homicida, foragido. E esses áudios mostram que eles têm uma ligação umbilical. Família Bolsonaro, Queiroz e os assassinos milicianos do Rio de Janeiro. A pergunta é, as instituições vão ficar caladas? Ninguém vai dizer nada? As pessoas têm medo de dizer a verdade? Dizer o rei está nu? A ligação com milicianos é explícita? E aí a justiça e o Ministério Público? Aí dá para entender, por fim, uma questão, Pedro. A questão do COAF. Quando ele fala, no mundum dos áudios, o Queiroz, da questão do COAF, foi fundamental para as investigações do COAF, lá no Rio de Janeiro, que vinham as relações financeiras. E aí o Dias Toffler, que pôs o pé no freio, a pedido de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem medo. O senhor tem medo do quê? Por que o senhor tem medo da investigação? Estranho os 24 mil reais que o Queiroz depositou na conta da sua esposa. Não é verdade? Não é estranho aqueles 48 depósitos, 2 mil reais na conta do seu filho, não é? É estranho os empréstimos que supostamente o senhor fez a ele, não é verdade? O senhor tem medo. E eu desafio o senhor, como brasileiro, com as mãos limpas, que o senhor abra o seu sigilo fiscal, abra o seu sigilo bancário. Se o senhor não tem nada a temer, abra, mostra transparência, seja homem. Acaba de fazer essa aliança com o Dias Toffler. Vamos mostrar a ligação da família do senhor com os milicianos do Rio de Janeiro. É essa que é a questão. Ou a gente é brasileiro, tem espinha ereta, ou nós vamos ver de joelhos para milicianos.